Olá meus dináticos, hoje eu vou ensinar a vocês como é que eu faço as minhas vinhetas do canal. Simples e fácil e eu uso o foto escape para fazer. Vocês podem mudar o que vocês quiserem nas suas figuras e tudo fica a critério de vocês, tá? É tipo um grife, então vamos lá aprender. Abriu seu editor de vídeo, menu, nova foto, o tamanho é 1280x720, aperto ok, objeto, eu vou em nova foto, escolher uma foto, a foto gente, você escolhe o fundo que vocês quiserem, tá? Esse é o tamanho ideal para o youtuber. Foto, objeto, combino foto e agora eu vou colocar o texto. Eu vou colocar o meu nome, que é o nome do canal, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem e a cor que vocês quiserem, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vou salvar a nova pasta, eu salvo o numerano, tá? Salvei aí, apaguei lá o lili de cima e vou escrever agora o bonita. Aí eu vou agora ajustar este bonita, salvar como número 2. Salvei. E agora eu vou colocar o nome todo, lili bonita, centralizando do jeito que eu quero. Sem segredo nenhum. Feito isso, eu vou salvar. E agora eu vou colocar vídeos novos toda semana. Eu vou escolher a cor e o nome do jeito que eu quero a fonte. Colocar, centralizar do tamanho certo que eu quero e aonde eu quero. E vou escrevendo vídeos, salvar, como. Eu clico duas vezes, vou colocar novos, salvar. Clico de novo, toda. Salvar novamente. E agora eu vou escrever semanas. É simples, não tem erro. Bom, e agora eu vou colocar o botão do youtuber. Eu vou lá em fotos, selecionar minhas fotos. E vou colocar o botão. Eu vou dar uma girada, né, pra ficar personalizado. Vou salvar. E assim eu vou fazendo. Gente, essas figuras você encontra no Google, tá? Vou centralizar, vou centralizar, o normal. Salvar. Pronto. Agora eu vou lá em GIFs. Vou adicionar isso na foto. Na parte onde eu só vejo meus GIFs. Por isso que eu numero pra ficar tudo em ordem. E o GIFs ficou assim a primeira parte. Agora vamos lá fazer o botão do play do youtuber. Ah, o GIF eu posso diminuir ou aumentar, tá? Fica a critério de vocês aí o tempo. Esse tempo aí é 30 segundos. Eu vou salvar. Eu salvei como GIF 1. Aperto OK. Botão do youtuber. Eu vou lá nas minhas fotos, selecionar o botão. Vou colocar o tamanho que eu quero. Salvar. Continuo com a numeração. Vou pegar minha mãozinha. Vou colocar na posição e no tamanho desejado. Vou salvar. Se eu ajustar. Salvar. E eu vou aumentar agora o meu botão do youtube. Pode dar aquele efeito de clique. Tá? Tô salvando ele agora. Vou diminuir. Salvar novamente. E por último colocar na posição que tava normal. E o seu botão já aí está pronto. Vamos lá ver o GIF. E ele fica assim. Ah, o botão eu botei 25 segundos, tá? Eu alterei o tempo pra 25 segundos. Pronto. E agora vamos lá fazer o efeito. Pronto. Já tô com o meu filmor aberto. Agora eu vou lá importar. Meus GIFs estão aqui salvos. Deixa eu ver. Esses mesmo. Selecionei os dois. Vou abrir. Eu vou arrastar pra aqui. Pronto. Eu aumentei um pouquinho a minha área de trabalho. Alterava. Pra ficar melhor. Então o GIF tá aqui. Desse jeito os dois. E ele ficou com 5 segundos. Eu vou colocar a música. Essa música eu peguei na biblioteca do youtuber. Vou cortar. Até onde eu quero. E aqui. Deixa eu dar o que aqui que foi no lugar errado. Eu vou aumentar a velocidade. Vou botar duas vezes. Aqui também. Eu esqueço que esse agora é a versão nova do Filmora. Pronto. Eu vou só. Diminuir a minha música. E o GIF. Ficou assim. Eu coloquei uns efeitos. Se vocês quiserem. Não coloque. Eu vim aqui na minha aba de efeitos. E escolhi um efeito. Cadê o efeito que eu escolhi? Deixa eu achar aqui. O efeito que eu escolhi. Nem sei onde tá o bichinho. O bichinho. O bichinho. Cadê tu? Meu bichinho. Eu escolhi até um efeito legal. Vou fazer. Só não sei onde é que tá. Achei você. Então eu vou arrastar esse efeito pra aqui. Vou diminui-lo. Não tem ciência. Tá? E aí agora a gente dá um play. Pra ver como é que fica. E também eu coloquei uns elementos. Gente. Fica a critério de vocês. Eu coloquei esses corações aqui. Eu arrasto pra aqui. Diminuo. E vou mostrar pra vocês como é que ficou aí a nossa vinheta. Legal, né gente? Eu gosto e muito. Agora aqui é só colocar para exportar. E eu coloco aqui vinheta. A configuração, gente, eu sempre mudo, tá? Então fica aí a critério de vocês. Eu vou botar... Eu vou deixar essa minha. Não vou bolir aqui não. Dá ok. Ele vai exportar. E exportar. Bom, meus amores. Esse aqui é o vídeo pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo. Dê seu like aí. Tá? Se você quer saber mais coisas sobre essa. Como eu faço. Deixa aqui nos comentários. Que eu tenho prazer de trazer pra vocês, tá? Mais um vídeo bem rapidinho. Pra vocês. É isso aí. E até o próximo vídeo pra vocês. Beijo, beijo.